E depois de críticas, nesta segunda-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Colégio de Líderes deve analisar no começo do mês que vem o projeto para tentar conter a alta dos combustíveis. Então, sobre esses reajustes nos preços, nós vamos conversar a partir de agora com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Eu já emendo minha primeira pergunta, porque os primeiros governadores anunciaram o descongelamento do ICMS para os combustíveis. Depois, Arthur Lira, presidente da Câmara, cobrou o Senado para que apreciasse um projeto que já tinha sido aprovado na Câmara. Agora, o Senado disse que vai analisar uma outra iniciativa para tratar das questões do ICMS e dos combustíveis. Gostaria de ouvir do senhor. Essa questão passa somente pelo Legislativo? Quais são as responsabilidades de cada um nesse sentido? Olha, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan News. Eu acho que a responsabilidade passa por todo mundo. O fato é que ano passado você teve um aumento muito grande do preço dos combustíveis, em particular gasolina, diesel, botijão de gás. E a população teve que absorver essa volatilidade grande, num aumento de pandemia, num aumento de desemprego alto, queda de renda. E a Petrobras, quer dizer, ela seguiu a política de tendência de mercado internacional, a tal política de paridade e importação. Então, o governo Bolsonaro tem dado uma autonomia muito grande para a Petrobras praticar os preços, o que não está errado. Até porque a Petrobras é uma empresa, não é uma estatal, é uma empresa de capital misto, tem acionistas privados que precisam ser remunerados nas ações que eles compraram da empresa. O problema é que o governo não tomou as providências devidas de política pública para criar mecanismos para reduzir essa volatilidade de preços, tanto do petróleo quanto do câmbio. Porque você tem dois fatores que levam os preços a subir. É o barril do petróleo e o câmbio. O real depreciou muito em relação ao dólar nos últimos anos, já no governo Bolsonaro. Então, não se criou política pública e aí o consumidor acaba absorvendo toda essa volatilidade no bolso dele. E aí começa essa discussão, uma discussão que de concreto, até agora, só aconteceu uma coisa. Foi no final do ano passado, o governo ter conseguido criar o Vale Gás. Mesmo assim, o Vale Gás tímido, que só vai beneficiar 4 a 5 bilhões de famílias. Vamos lembrar que cadastradas no Bolso Família, existem 17 milhões de famílias. Então, o Vale Gás dá bastante tímido se olhar as pessoas que precisam receber esse botijão para poder cozinhar e não cozinhar com lenha e com outros materiais que acabam levando a problemas de saúde, a queimaduras, etc. Aí você teve também a questão do ICMS. Os governadores, eles congelaram o ICMS lá em outubro, num preço X de gasolina e de diesel. Acontece que em dezembro, a Petrobras reduziu o preço e o ICMS continuou congelado. Então, na realidade, de dezembro até esse último aumento, uma semana atrás, acabou que os estados receberam mais do que deveriam, porque o preço da gasolina e do diesel foi reduzido em dezembro. E agora eles vão anunciar que acabou o congelamento e que você vai voltar, então, às práticas do ICMS incidindo sobre preços muito elevados de gasolina e de diesel, que vai acabar aumentando também o preço na bomba. Mas, enfim, enquanto todos os países tomaram providências, o próprio Estados Unidos, que é uma economia de mercado, quer dizer, ano passado, para tentar reduzir o preço da gasolina, ele colocou lá reservas de petróleo no mercado para tentar reduzir o preço da gasolina. Na Europa, Portugal criou um espécie de voucher, você coloca diesel e gasolina no carro, você recebe o dinheiro de volta. A própria França. E outros países também criaram os fundos de estabilização, caso Chile, do Peru. E aqui no Brasil a gente não fez nada, né? A gente está numa situação muito complicada e esse ano vai ser difícil também, porque a trajetória do barril é de crescer. Hoje ele já está dando 87 dólares, um preço que não se via talvez há 100, 7 anos atrás. Então, esse preço alto acaba também refletindo que é tarifa de transporte. Então, uma coisa leva a outra. Perfeito, Adriano. Para dar tempo de todos perguntarem, agora nós seguimos com Luiz Arthur Nogueira. Adriano Pires, prazer em revê-lo. Sobre essa questão do fundo de estabilização, de onde viria o recurso, na sua opinião? Por exemplo, dos royalties que a Petrobras paga para os acionistas, e como a União é o maior acionista, ela poderia utilizar esse dinheiro? Tem gente que defende criar o imposto sobre exportação de petróleo. De onde viria esse dinheiro, na sua opinião? E como seria, na prática, esse fundo? Olha, hoje tem um projeto tramitando o Congresso Nacional, no Senado, que cria o fundo de estabilização e recurso vem de um imposto de exportação. Eu acho que é completamente equivocado isso. Você não tem que criar imposto de exportação. Daqui a pouco você vai criar imposto de exportação sobre a carne, porque a carne está cara do Brasil. Todos os países, o nosso vizinho, a Argentina, é craque em criar imposto de exportação e acaba só prejudicando a economia. Agora, criar o fundo eu acho necessário. Aí sim, como você falou, acho que o dinheiro do fundo tem que vir do royalties, do dividendo da Petrobras, do recurso que a PPSA hoje arrecada com a venda de barril de petróleo. E o mecanismo é muito simples, você tem que criar um gatilho. Então, por exemplo, o que eu defendo é o seguinte, se o preço do barril, em termos de conjuntura, está dizendo que na média vai ser 70 dólares, qualquer evento que aconteça, por exemplo, a Rússia invade a Ucrânia, o barril vai para 100. Será que é justo o consumidor pagar essa volatilidade? Acho que não. Então, na hora que o barril passa de 70 dólares, você pega o dinheiro do fundo para você estabilizar o preço nos 70 dólares. Então, isso é um mecanismo que existe. Lá atrás, no governo Fernando Henrique, tinha sido criada a CID. A CID também era um pouco para isso. Era você aumentar o imposto quando o petróleo estivesse mais barato e reduzir o imposto quando o petróleo estivesse mais caro. Mas no governo do PT, essa CID foi deturpada. O PT acabou distribuindo a CID por estados, municípios e União. Então, essa CID hoje que existe já não é viável para criar esse colchão que a gente tanto precisa. Mas eu acho que o governo, esse ano, vai ter, eu me imagino, que se mexer. Você está no ano eleitoral, eu volto a repetir. A população não aguenta preços tão elevados de combustíveis. Já está se falando aí que a tarifa de ônibus pode aumentar 80 centavos. Vocês lembram muito bem que na hora que teve todo aquele movimento de rua no governo Dilma, foi porque a tarifa aumentou 20 centavos. Então, a coisa está chegando a preços que estão ficando difíceis do consumidor absorver. Adriano, desculpa, agora seguimos com a pergunta de Cristina Gremel. Bom dia, Adriano. Eu queria que você explicasse um pouco melhor essa questão do ICMS. Você disse agora há pouco que os estados congelaram num momento em que a Petrobras estava reduzindo preços e com isso lucraram. E agora anunciam o descongelamento justamente num momento de alta. Imagino que vão, de alguma forma, tentar compensar isso. Mas qual seria a alternativa a esse descongelamento agora? Eu acho que a alternativa, né, Cristina, é um projeto, inclusive, que foi aprovado na Câmara e que está no Senado, não foi votado ainda no Senado, que é você ter um preço fixo de ICMS. O ICMS hoje é uma alíquota. Então, quanto mais caro é a gasolina e mais caro é o diesel, mais os estados arrecadam. Então, no fundo, entre aspas, os governadores até torcem para ficar mais caro o preço da gasolina e do diesel na refinaria, porque a receita sobe. Eles estão descongelando agora o preço porque estão em anos de eleição e nenhum governador vai querer reduzir receita. Ao contrário, ICMS de combustível é uma das principais fontes de receita dos estados. Então, o que a gente precisa, né, Cristina, é uma reforma tributária que olhe com a questão de combustível, de energia elétrica. Não é possível um país pobre como o Brasil ter imposto tão alto em produtos que são essenciais. Gasolina, diesel, né, que é todo transporte brasileiro é feito de diesel, a própria energia elétrica, né. Se a gente for falar um pouco de energia elétrica, quando você paga a sua conta lá de 500 reais, 400 reais de energia elétrica, metade é imposto, é ICMS, piscofins. Então, a gente está precisando de uma reforma tributária que mude essa questão. Não é possível de ter... Os Estados Unidos taxa pouco de combustível, energia elétrica. Então, a gente tem que mudar isso. Então, o início poderia ser essa aprovação do projeto que já está aprovado na Câmara e que está no Senado, que é onde você fixa o preço do ICMS. E outra vantagem, que é fixar o preço do ICMS, Cristina, você reduz um problema seríssimo que você tem no mercado de combustível, que é a sonegação. A sonegação do Brasil é muito alta. E ela é muito motivada pelo fato de cada Estado ter uma alíquota de ICMS diferente para etanol, para diesel e para gasolina. Pergunta agora de Diogo Schelp. Diogo? Adriano, o ICMS, o Instituto, fez um cálculo sobre o aumento da energia elétrica e mostrou que o aumento da energia elétrica da conta de luz brasileira foi mais alta do que a da inflação, mesmo descontadas aquelas medidas, aquelas bandeiras tarifárias para a crise hídrica. Eu queria saber qual a explicação para isso e qual é a herança que vai ficar para os próximos governos na questão da energia elétrica. Se você olhar o período de 2015 até 2021, você vai ver que a inflação foi algo como 48%, 50%. A tarifa do mercado cativo, que é residencial, pequeno comércio, foi 115% que subiu, mais que o dobro da inflação. E a tarifa do chamado mercado livre, aquele que compra direto do gerador ou do comercializador, só subiu algo como 38%, 35%. O que é isso? É que você tem um modelo comercial equivocado no Brasil, onde eu brinco sempre com a Dona Maria que paga a conta no final do dia. A Dona Maria não aguenta mais pagar essa conta. Entendeu? Então, agora mesmo, nesse período de 2021 com a escassez hídrica, a tal da bandeira tarifária que a gente tanto fala aqui na imprensa, quer dizer, quem paga a bandeira não é o consumidor livre, o grande consumidor, é o consumidor cativo, é a Dona Maria que paga isso. Então, a gente precisa de mudar esse mecanismo. A Dona Maria não aguenta mais pagar essa conta. O que está acontecendo? A inadimplência sobe, o gato, o chamado gato, o roubo da energia sobe. Porque se hoje pegar um casal de classe média no Brasil, ele olha para a despesa dele mensal, ele vai ver, de energia elétrica ele gasta R$ 400,00. Para encher o tanque do carro, duas vezes por mês, ele vai gastar mais uns R$ 600,00, R$ 700,00. Para comprar um botijão, mais R$ 150,00. Então, ele já parte de mais de R$ 1.000,00 de despesa, o que é muito dinheiro para um casal de classe média. Isso precisa ser mudado. O Brasil tem que mudar esse modelo. E, realmente, como a Cristina colocou, acho que um passo que deve ser dado é a questão do tributo. A gente precisa de uma reforma tributária que mude esses impostos que incidem hoje sobre combustíveis e sobre energia elétrica. Diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, agradecemos demais pela participação e volte mais vezes à Jovem Pan News. Prazer falar com vocês. Um bom dia a todos. E, quando precisar, a gente está à inteira disposição. Um abraço. Um bom dia. Valeu.